O presidente Lula e o senador Sérgio Moro voltaram a trocar ataques, após o petista sugerir que plano do PCC contra o ex-juiz seria uma armação. Para debater essa polêmica, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados de hoje os deputados federais do União Brasil, Kim Kataguiri, e do PT, Pedro Ixay. Nesse embate entre Lula e Moro, quem tem mais a ganhar, quem tem mais a perder? Vou começar pelo Kim Kataguiri. Bom, primeiro, quem tem mais a perder, acho que não é nem no embate, é na vida real, é o Sérgio Moro, que está tendo a sua vida ameaçada e deve ser protegido, seja pelo Congresso Nacional, seja pelo Ministério da Justiça, deve ter escolta, deve ter sua família protegida por ter sua vida ameaçada. Agora, me assusta muito o presidente da República dizer, numa entrevista ao vivo, que quer F3 pontos o senador Sérgio Moro e que quer vingança. É um sujeito que deveria estar aí para governar, não para se vingar de ninguém. E para além disso, uma teoria conspiratória de que seria uma armação, talvez do próprio Sérgio Moro ter armado essa história para sair maior, uma coisa assim, uma insanidade na minha avaliação, que não tem fundamento nenhum. Aliás, a juíza responsável pelo caso revelou, abriu, publicizou a investigação e a própria Polícia Federal demonstrou que havia sim um plano articulado contra a vida e a família de Sérgio Moro. E o presidente Lula falar numa armação é uma coisa assustadora. Só porque é um adversário político você criar uma teoria da conspiração ou você dizer que vai se vingar enquanto presidente da República, enquanto governo, é uma postura absolutamente incompatível com alguém que ocupa um cargo dessa magnitude. Deputado Pedro Iqzai, nessa queda de braço de Lula e Moro, quem tem mais a ganhar e quem tem mais a perder? Eu acho que tem que fazer o debate no seu devido lugar e no seu devido contexto. Porque quando você pega uma frase e tira do contexto e dos sentimentos vividos na cadeia e expressado agora, numa entrevista, o que era um sentimento quando ele estava na cadeia, preso, injustamente, e dizia e fez uso dessa palavra, que repetia para os procuradores lá na penitenciária, lá em Curitiba, diante do que estava acontecendo com a Lava Jato, que não tinha prova e nem crime, quando estava destruindo o setor econômico estratégico no país, gerando 4,3 milhões de desemprego e deixando-se investir 170 bilhões de reais, era diante desse cenário e de um sentimento de um ser humano, que como nós no cotidiano, quando a gente está indignado dentro de casa ou preso injustamente, ele manifesta aquele sentimento naquele momento. Você tira do contexto e passa a interpretação, Basília, de que é agora que o Lula quer ser vingado de Sérgio Moro. Eu acho que não é de boa fé e de bom, da boa política, fazer essa interpretação. Segundo, segundo, quando o Lula coloca o tema da armação, você não acha, Basília e Kim, e todos que nos acompanham, muito estranho, quando a polícia já estava acompanhando o Sérgio Moro com escolta policial há meses, quando a juíza que acompanhou e substituiu o Sérgio Moro retira o sigilo de uma organização criminosa e perigosa, que põe autoridades em risco e tem que proteger. E a Polícia Federal, do nosso governo, protegeu o Sérgio Moro e vai continuar protegendo a todos como política de Estado e não de governo. Terceiro, quando fala-se nesse contexto de time, no dia seguinte faz uma operação, com espetáculo de novo, vão colocar ativismo judicial de novo, vão colocar, fazer política daquela que substituiu o Sérgio Moro, nesta operação, um dia após a fala do Lula, retirada de contexto e manifestada, que era um sentimento de quando, como ser humano, injustamente preso, e o Supremo, e o Lula precisa se vingar do Sérgio Moro, o Supremo já fez justiça, o Supremo já cancelou e arquivou os 26 processos contra o Lula, por isso que recuperou os direitos políticos e por isso que o povo brasileiro o elegeu presidente da República. Vamos colocar dentro do contexto a narrativa do presidente Lula, manifestada como um ser humano no momento da prisão. Aquele palavrão pode ter sido infeliz no palavrão, porque foi reinterpretado. Agora, por que? É estranho. Uma juíza que substituiu o Sérgio Moro, que fez condenação ao Lula, copiando a sentença do Moro, repetindo o próprio nome do ex-juiz, que foi já julgado suspeito, que atingiu diretamente a economia, um dia depois da fala do Lula fazer a operação. É muito estranho. Pois é, eu vou dar atenção também para o discurso de um presidente da República, colocando nesse contexto Lula, de volta à presidência, no comando do Brasil pela terceira vez. Essas declarações que envolvem xingamentos, dúvidas, ele acaba desacreditando uma instituição que é de Estado, a Polícia Federal, isso não acaba indo na contramão da promessa ou da campanha de pacificação do país, algo que foi tão importante durante a campanha eleitoral? Deputado Kataguiri. Bom, Lula não está interessado em pacificar o país ou em governar. O Lula claramente está demonstrando a sua intenção de incendiar o país, com essa teoria conspiratória que tem sido compartilhada. Até o deputado Pedro Kizai colocou ali dúvidas sobre o processo, falando que a juíza substituiu o Sérgio Moro e que, portanto, poderia haver alguma dúvida em relação a isso. Mas, na verdade, quando o presidente Lula coloca dúvidas sobre a operação, ele desacredita a Polícia Federal, que é um órgão de Estado. Proteger a vida do Sérgio Moro com a Polícia Federal, ter uma operação da Polícia Federal desarticulando uma organização criminosa, não é um favor do governo, é um dever do Estado. O Sérgio Moro não tem que agradecer ao governo Lula ou à Polícia Federal por ser protegido ou por ter desarticulado uma operação contra a vida dele. É a função, é o dever, é a obrigação, tanto da Polícia Federal como do Ministério da Justiça, você ter esse tipo de desarticulação. Agora, ficou muito claro que a teoria que é espalhada pelo Lula é uma insanidade a partir do momento que é publicizado. Foi publicizado justamente porque ele levantou essa teoria da conspiração. E aí a própria Polícia Federal mostra os diálogos que comprovam que havia uma operação estruturada contra a vida do senador Sérgio Moro. E você desacreditar isso é mostrar que você quer vingança, sim. É mostrar que você tem rancor. É mostrar que você não quer justiça, que você não quer passar pelo devido processo legal. Pelo contrário, que você quer uma vingança privada. E para além disso, isso me lembra aquele áudio antigo de um integrante do PCC dizendo que havia diálogo com os governos petistas, dizendo que havia interlocução com os governos petistas e que essa interlocução havia acabado a partir do momento que Sérgio Moro chegou ao Ministério da Justiça. Então, assim, assusta o presidente da República desacreditar uma operação da Polícia Federal e criar uma teoria conspiratória em relação a um possível atentado contra a vida do senador Sérgio Moro. Deputado Kizay, passando a mesma pergunta para o senhor. Ao expor essa mágoa e falar palavrões para se referir a um arco inimigo, a um rival hoje político, já que Sérgio Moro não é mais juiz, hoje ele é um membro do Senado Federal. O presidente da República não acaba indo contra a mão de seu discurso pela pacificação do país? É muito interessante. O ex-presidente Bolsonaro falou besteira há quatro anos, negou a ciência, falava besteira todos os dias. O Lula, eu acredito que foi infeliz porque permitiu retirar de contexto um sentimento e uma manifestação de uma fala interna reservada dentro de uma cadeia, quando ele estava preso, acredito que tirando o contexto não precisaria ter usado esta expressão. Segundo lugar, quando se coloca a questão de um dia depois dele ter falado isso, feito a operação, é isso que é estranho. Não é discussão da operação pela Polícia Federal. É pela juíza que tomou essa decisão e tirou o sigilo para criar o espetáculo. É a espetacularização do judiciário. É o juiz se destacando para uma operação. É o ativismo judicial que fez tanto mal para o Brasil. E se voltar isso, Kim, vai ser um mal para a democracia e para as instituições. Quer participar da política e se manifestar? Vem para a política como o Sérgio Moro. E eu concordo contigo, Kim. Tem que proteger todas as autoridades públicas. Tem que proteger o Sérgio Moro, todos. Mas em relação ao Sérgio Moro, não é de ontem, não é depois da conversa do Lula. Há meses já tem escolta policial. Se tira do contexto, não é contemporâneo as informações. Sérgio Moro tem há meses as informações que o PCC queria fazer operações de sequestro, etc. E colocar em risco a vida de várias autoridades, como o próprio promotor em São Paulo, que diz, menos Sérgio Moro. Não tira do contexto e não é contemporâneo. Não é de um dia que o Lula falou, aconteceu no dia seguinte. Tira-se do contexto para criar uma teoria da conspiração. Não. Sérgio Moro está sendo escoltado por polícia mesmo. Da polícia federal, que tem que ser polícia de Estado e não de governo. Até porque quando o Sérgio Moro foi ministro da Justiça, é o que ele não fez com a polícia federal, é ser polícia de Estado. Foi polícia de governo que protegeu, aí sim, a família de Jair Bolsonaro. Estamos em outros tempos. Precisa unir o país e o Lula vai unir esse país. Nós vamos reconstruir esse país na economia, nas políticas sociais. Está aí várias ações já se manifestando pelo governo. Temos que votar a reforma tributária, votar as medidas provisórias na próxima semana para retomar esse país. Sabe o que me passa a impressão, Kim e Basília? É esse episódio e esse espetáculo para criar toda essa polarização do Sérgio Moro para se recompor na política, porque ele foi suspeito pelo Supremo. O ex-procurador da Justiça do Rio Grande do Sul usa uma expressão no Rio Grande que isso parece tosa de porco. Tosa de porco. Não de ovelha, que tem lã bastante. Tosa de porco. Grita e tem pouca lã. Eu acho que tem muito grito para pouca lã nesse episódio tirado de contexto. Vamos reconstruir o país. Vamos pacificar o país. Vamos pensar políticas públicas. Unir e reconstruir. Conversamos com os deputados federais pela União Brasil, Kim Kataguiri, e do PT, Pedro Ixay. E do PT, Pedro Ixay. Não é o próprio dia, mas cinco anos... É o primeiro lugar. Obrigado.